Olá, coleguinha, tudo bem? Professor Walter Coelho na área matemática teca Você aí que está se preparando para concursos Nesse vídeo aqui, trago duas questõezinhas Envolvendo aqui problemas com frações Duas questõezinhas de nível fundamental Então, é de fundamental importância Você que está se preparando para concursos Nível fundamental, certo? Que você sempre acompanhe o canal aqui, ó Posto vídeos toda semana Fica ligado aqui no canal Você que não é inscrito no canal ainda Inscreva-se no canal e ative o sininho Para receber todas as notificações de vídeos novos Fica aqui, ó, acompanhe o canal E agora, ó, vamos juntos, né? Na resolução dessas duas questõezinhas Vem comigo aqui, ó Vamos lá Primeira questãozinha Diz o seguinte Uma piscina mede 60 metros de comprimento E Luísa nada 3 quintos deste percurso Em 1 minuto e 30 segundos Considerando que ela nada com velocidade constante O tempo que Luísa gasta para nadar O percurso completo da piscina é de... Temos aqui as alternativas Então, ó, perceba o seguinte Então, ó, perceba o seguinte Que essa piscina, certo? Tem um comprimento de 60 metros Só que a questão deu aqui, ó Que Luísa nadou apenas 3 quintos deste comprimento aqui, ó Em 1 minuto e 30 segundos E aí, para sabermos aqui, ó O quanto Luísa nadou, certo? Temos que calcular 3 quintos deste comprimento Que é de quanto? 60 metros Tranquilo? Como é que faz, ó Pega o 3 quintos De, né? Que é a mesma coisa que multiplicação na matemática 3 quintos vezes 60 Certo? 3 quintos de 60 Olha só Aqui, ó Podemos, né? Primeiro pegar o 60 dividido por 5 60 dividido por 5 dá igual a 12 Certo? Então, fica aqui, ó 3 vezes 12 3 vezes 12 2 vezes 3, 6 3 vezes 1, 3 Então, fica aqui, ó 36, certo? Então, Luísa nadou aqui, ó 36 metros Certo? Em 1 minuto e meio Certo? Podemos representar assim, ó Esse 1 minuto e 30 segundos O mesmo que 1 minuto e meio Certo? 1,5 minutos Compreendido aí, ó? Tranquilinho Beleza E a pergunta é Quanto Luísa gasta para nadar o percurso completo da piscina? Quanto Luísa gasta para nadar 60 metros de comprimento Vamos lá Usar aqui uma regrazinha de 3 camarada Certo? Sabendo que em 36 metros Luísa nada em 1 minuto e meio Certinho? 60 metros Luísa vai nadar em quanto tempo? X aqui, ó Tranquilinho Montando aqui a proporção Vai ficar 36 está para 60 assim como 1,5 está para X Beleza? Temos aqui a proporção Basta aqui, ó multiplicar cruzado Ficando 36 vezes X 36 X igual a 60 vezes 1,5 Beleza? Tranquilo, né? Olha só X é igual a 60 vezes 1,5 dividido por 36 Certo? Podemos até simplificar aqui, ó Aqui 60 dá por 2 60 por 2 dá 30 E o 36 por 2 dá 18 Ainda por 2, ó Esse 30 por 2 dá 15 Esse 18 por 2 dá 9 Olha só Ainda dá? Para simplificar Dá, ó Esse 15 por 3 dá igual a 5 Esse 9 por 3 dá 3 Beleza? Então, fica assim, ó X igual a 5 vezes 1,5 dividido por 3 Olha só Como facilitou aqui Por quê? Porque 1,5 é a metade de 3 Então, aqui fica 1,5 dividido por 1,5 é 1 E 3 dividido por 1,5 é igual a 2 Beleza? Então, fica aqui, ó 5 vezes 1 5 Beleza? Fica 5 dividido por 2 X é igual a 5 dividido por 2 A metade de 5 é igual a 2,5 Beleza? X igual a 2,5 Né? Então, ó Perceba que esse X aqui, ó é igual a 2,5 Certo? Minutos Então, o que que temos aqui, ó 2 minutos e meio 2 minutos e meio fica 2 minutos e 30 segundos Olha só Onde é que tem isso nas alternativas? Aqui, ó Item A 2 minutos e 30 segundos Beleza? Compreendido aí? Belezinha Primeira questão concluída Vamos à segunda questão Olha só Segunda questãozinha Olha só Economizei 860 reais na compra de uma moto marca K pois obtive um desconto de 1 quinto sob o preço original O preço dessa moto sem desconto era de Temos aqui as alternativas Pense junto comigo Vamos lá O preço original dessa moto não sabemos Certo? É o preço sem o desconto Tranquilinho? Se não sabemos vamos dizer que é X Colocar um X aqui Só que na compra dessa moto Certo? O cara aqui que comprou a moto economizou Certo? 860 reais Certo? Ele economizou então ele obteve um desconto de 860 reais E esse desconto Certo? representa um quinto do preço dessa moto Então se calcularmos um quinto do preço original da moto isso dá 860 reais Então aqui vamos calcular um quinto de X que é o preço original da moto isso dá 860 860 reais Beleza Encontrando aqui o valor de X encontramos o preço da moto sem o desconto que é o preço original da moto Olha só vamos pegar X igual a 860 Esse 5 que está dividindo o X aqui no primeiro membro porque aqui nada mais é que uma divisão Temos 1 vezes X X X dividido por 5 Então esse 5 aqui que está dividindo o X no primeiro membro vamos passar para o segundo membro multiplicando então vezes 5 Então X é igual a 860 vezes 5 Vamos fazer a parte aqui 860 vezes 5 5 vezes 0 0 5 vezes 6 30 coloco 0 e vai 3 5 vezes 8 40 40 mais 3 43 Beleza Então aqui X é igual a 4.300 Se o X é o preço original da moto dessa forma essa moto sem o desconto era de aqui 4.300 reais Beleza? Podemos marcar aqui item D Tranquilinho Belezinha Compreendido aí Então é isso aí coleguinha Espero que tenha compreendido Nesse vídeo aqui resolvemos duas questõezinhas certo envolvendo aqui problemas com frações Tranquilinho Espero que tenham gostado Você gostou Deixa aqui seu like nesse vídeo e compartilha aí com a sua galera Compartilha aí nas redes sociais que eu vou ficar muito grato Agradeço muito sua contribuição aqui no canal Beleza? Então é isso aí Um forte abraço Valeu e até a próxima Tchau Tchau